Meu sangue sempre torna a manchar as mãos daquela toda majestade no rio, fluindo pela coxa, nas gotas a brotar das costas pelas feridas feitas à unha. Urge somente o desejo por verdades sanguíneas. Esta é uma poesia de Regina Guimarães Barbosa e estará presente na primeira antologia de poemas gays aqui do Brasil. Sim, será uma reunião de poesias do século XIX até os dias atuais, mostrando que esse tema sempre esteve presente na literatura brasileira. E que nada mais é do que falar de amor, não é verdade? Sou Karu, sou cantora, compositora e poetisa baiana. E para mim, apoiar esse projeto é simplesmente isso, abraçar o amor. E para esse projeto sair do papel, é preciso o apoio e o abraço de todos. Então, é só acessar a campanha dessa antologia no Catarse. E acessando, podemos amar juntos. Olha que beleza! Então é isso. Conto com o apoio de vocês. O meu, você já tem.